Olá, tudo bem? Você deseja aprender a tocar bateria? Já toca profissionalmente, mas sente que está estagnado? Ainda deseja tocar com seus amigos, na igreja? Aqui as aulas têm o objetivo de trazer o ensino da bateria de maneira gradativa e musical. Então não perca tempo, vem estudar esse maravilhoso instrumento comigo. Então não perca tempo.